Beleza galera, boa noite Tamo aí de novo enchendo o saco pra vocês Já dei entrar na nota aí Só aguardar agora Chamar pra carregar Tamo aqui em Guaratinguetá, estado de São Paulo Fazer um carregamento de vidro aí E... Vamos pra... Passo Fundo Rio Grande do Sul Dar uma descansada aí agora Porque provavelmente vai trabalhar de noite e madrugada E aí já viu né Tava assistindo um desenhinho aí Gostei aqueles desenhos antigos no YouTube Sempre tem lá Tava assistindo ali o Pop Pai e Pop Fio Não sei se vocês lembram Passava bastante Aqui lá Como é que é que eu falava? Pô pai, querido pai, deixa eu ter um elefante dentro de casa, pai Não, pop Você não pode ter um elefante dentro de casa, pop Pô pai, deixa, pai, querido pai Tapei, pop Você pode ter um elefante dentro de casa Afinal não são todos os pais que têm um filho com um elefante dentro de casa Tu, pô pai, querido pai Lembra desse desenhinho? Ouçava, gostava das aprontadas que ele fazia pro filho dele ali Assistindo Pop Pai e Pop Filho Pô, pop Você não pode ter um elefante dentro de casa, pop Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha